Muito bem, eu vou retomar aqui a metáfora do Odailson da água. Temos aqui a água, mas agora embalada em outro local, que é conteúdo. E esse assunto sobre conteúdo que é tão importante para nós hoje. Nós temos um convidado especial que trouxemos aqui, que é hoje, pelo menos até onde eu sei, aqui no Brasil, é uma pessoa que mais conhece disso, mais pode nos falar. Ele vai estar conversando com a gente aqui um pouco. Como o texto se comporta no ambiente digital? É diferente do que se produz para a mídia impressa ou não? É preciso gostar de tecnologia para trabalhar com conteúdo online? Estas questões e outras também serão discutidas por Bruno Rodrigues. Bruno é consultor de comunicação e marketing digital para a Petrobras, desde 1997. A Petrobras é a maior empresa do Brasil e a décima maior do mundo. Bruno, na Petrobras, é responsável pela coordenação da equipe do site de internet ao longo de 10 anos. E, desde 2008, integra a equipe do portal corporativo, que é a intranet da empresa, onde é responsável por projetos que envolvem relacionamento, gestão de conteúdo, arquitetura da informação, direito digital, usabilidade, acessibilidade digital e gestão do conhecimento. Bruno trabalhou e produziu o padrão de redação online, padrões Brasil e Gov, cartilha de redação web para o governo eletrônico, órgão do Ministério do Planejamento responsável pela implantação de padrões brasileiros para sites da esfera federal. Esta cartilha foi criada para orientar de forma simples e clara e eficaz a comunicação no meio digital. Segundo o e-gov, o documento foi apresentado para 400 integrantes dos órgãos do Poder Executivo em um evento realizado em Brasília. E, um ano após o lançamento, 20 mil pessoas já haviam baixado a cartilha de redação da web. Quem quiser baixar a cartilha também, a nossa equipe está tweetando ali o link e vocês podem conhecer mais. E, Bruno, muito obrigado pela sua disposição de estar conosco, muito obrigado por sua presença. E, realmente, nós queremos ouvir de você o que você tem a dizer sobre conteúdo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Acho que é meio dia e pouco, não é? Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer de estar aqui com vocês, conversando sobre uma área que me é tão cara que é a área de conteúdo para a web. Rogério falou um pouquinho sobre as minhas atividades e queria dizer, antes de mais nada, que quem lida com essa área de conteúdo tem que ser um apaixonado por esse tema, que também não é um assunto desconhecido de vocês, paixão. Então, lidar com a palavra, que também não é um item desconhecido do trabalho de vocês. Lidar com o conteúdo para a mídia digital, antes de mais nada, é você lidar com o público. E lidar com o público é conhecer esse público profundamente. Muita gente fica um pouco agoniada, muitas empresas, instituições. Eu não conheço direito o público com que eu lido. Ah, como você não conhece? Na realidade, eu conheço o relacionamento, eu tenho um relacionamento com o público em outras mídias, mas na mídia digital, eu não conheço inteiramente o comportamento desse público. É claro que a gente não conhece. De certa maneira, a gente está na segunda infância do relacionamento com o público nas mídias digitais. Então, eu sempre digo, eu, no papel de consultor, de especialista, eu alerto a todo mundo que nessa área não existe verdade absoluta. se alguém chegar e disser, olha, conteúdo para mídia digital, conteúdo para web, se comporta dessa maneira e assim será nos próximos 30 anos, essa pessoa vai estar mentindo, não escute. Até porque quem lida com comunicação e tecnologia ou comunicação digital, sabe que as coisas mudam literalmente a cada seis meses, um ano. Então, coisas que eram ditas sobre redação para web há dez anos, muitas dessas coisas já mudaram. Então, o primeiro passo para lidar com palavra, com paixão em relação ao conteúdo, é você se propor a dar um mergulho diário sobre como se comporta a informação no meio digital. Ela tem relação com as outras mídias, até que o tema dessa palestra é diferente do impresso. Como é que eu faço? Eu imagino o texto para rádio, para jornal, para revista, eu jogo fora todos os conceitos que foram elaborados durante décadas do comportamento no texto nessas mídias e eu começo do zero? É claro que não. Eu costumo dizer que tudo dentro da mídia digital, tudo dentro da web, não é uma revolução, é uma evolução. A gente está em uma grande escadaria sem fim, lá para o meio, vamos dizer assim, um chute, a gente está em um degrau no meio da evolução da comunicação. Quem disse que a gente está no ápice? Quem disse que a web é o ápice da comunicação? É até brinco que nós, seres do século XX, nascemos no século XX, a gente tem a síndrome do século XX. Tudo que aconteceu no século XX foi o ápice da história da humanidade. para trás e para frente. No século XX, besteira, o máximo foi o século XX, porque o XXI é a consequência do que a gente fez no século XX. Então, é pensar com o nosso ego, a gente precisa perceber que está no meio, no meio suposição, no andar dessa escadaria. Então, olhar com um pouco de humildade para frente e, por conta disso, olhar com humildade para trás. É uma escadaria, a gente está no meio, a gente veio de algum lugar. Então, para ir para frente, a gente precisa olhar para o que foi feito de conteúdo em outras mídias. Estavam falando aqui de manhã sobre rádio. Quando você lida com o conteúdo para a mídia digital, no início do estudo do web writing, que é o estudo do comportamento do texto para a mídia digital, uma das primeiras mídias mais estudadas foi o rádio, exatamente o comportamento da informação do texto via rádio. Porque o rádio, a gente ouve no carro, a gente ouve com mil coisas à volta chamando a nossa atenção e aquela informação, aquele texto, tem que ser muito persuasivo, tem que chamar muito essa atenção. Então, como é que você vai pegar uma experiência de décadas, de só no Brasil, de alguma coisa que vai completar 90 anos, jogar no lixo, porque agora o que está valendo é a mídia digital. Mas, espera aí, o que existe de conteúdo na mídia digital, se você for lá atrás, dentro da área acadêmica ainda, quando surgiu o web, todo o trabalho de conteúdo bebeu da fonte de mídias como o rádio. Então, a gente tem que olhar para frente vendo o que aconteceu antes. Vamos lá. Quem criou o web writing? Primeira coisa, por que esse termo? Muita gente me pergunta, Bruno, por que você não traduz logo? O web writing é escrita para o web, que tem que ser tudo em inglês? Gente, vocês devem conhecer áreas de conhecimento que surgem com um nome determinado, na época em que elas surgem, elas poderiam ser até traduzidas por escrita para o web, e, de repente, esse termo vira um guarda-chuva onde se desenvolve o conhecimento que aí era apenas uma semente. Então, há muito tempo já, o web writing é visto no mundo inteiro como estudo do comportamento dos diversos tipos de informação na mídia digital. Significa que eu estou falando de texto? Sim, mas eu estou falando de áudio, de vídeo, de infográfico, eu estou falando de animação, eu estou falando de iconografia. Então, são vários elementos da informação. E é a isso que o web writing se dedica desde que a web comercial estourou, vamos dizer assim, em meados dos anos 90. Então, sem nenhum erro dizer, traduz logo para a escrita para a web. Ah, se você for ver a palavra, é isso. Ah, o texto, então, Bruno, ele fica no mesmo nível dos outros, por enquanto, ainda é superior. Existem institutos de pesquisa no mundo inteiro que observam há década o processo de consumo da informação em todas as mídias, não só na mídia digital. E sempre existe um detalhe que se reafirma, que é o ser humano, no processo de absorção da informação, a informação básica inicial, ele ainda exige em formato texto. Por isso que não dá para dizer que logo o texto vai ser ultrapassado por formatos que têm sido muito bem trabalhados nos últimos anos, especialmente na última década, como o vídeo vai ser ultrapassado. Eu não sei, eu não gosto de exercícios de futurologia. Não sei se o vídeo vai ser esse elemento que talvez supere o texto em algum momento. Mas o fato é que, por enquanto, o texto ainda é o elemento número um entre a sua família, vamos dizer assim. Não sei se vocês escutaram falar desse cara, o Jacob Nielsen, o Jacob Nielsen, Jacob Nielsen, é um engenheiro da Sun, que desde os anos 60 ele começou a estudar o comportamento do ser humano com a máquina, a interação homem-máquina. E a Sun sempre foi uma empresa de pesquisa. E, desde essa época, a Sun já imaginava, não era privilégio da Sun nessa época, que um dia apareceria o microcomputador. Calma que a gente já está nos anos 60. E eles contrataram o Jacob Nielsen para ser aquele espécie de cientista louco. Colocaram ele numa sala e disseram, olha, a gente quer estudar, desde agora, a interação do homem com máquinas que ele passa a ter uma intimidade muito grande, que viria a ser, no futuro, o microcomputador. Então, o Jacob Nielsen começou a experimentar todo tipo de máquina. Uma das primeiras máquinas que ele experimentou a interação, ele aplicou teste de usuários, foi com uma cafeteira elétrica. Parece coisa de cientista louco. Mas é, mas o objetivo da Sun e aí do Jacob Nielsen, que já ele como profissional, espécie de gênio, era testar exatamente se era agradável, o que era útil, na máquina, o que atrapalhava e servia de ruído na hora de você usar aquela máquina. E o tempo foi passando, o Jacob Nielsen foi testando mil outras interfaces e o Jacob Nielsen foi começando a criar uma metodologia de aplicação de testes. O conceito de usabilidade, usability, nada mais do que você testar o uso de uma interface, que pode ser, no futuro, viria a ser a tela de um computador, a página de um site, a página de um site móvel, nada mais é do que você testar o uso, ser agradável, ser fácil de utilizar. O tempo foi passando, quando chegou no início dos anos 80, surgiu finalmente o microcomputador. Essa atua de Jacob Nielsen já tinha divulgado, tinha virado referência em usabilidade no mundo inteiro e, de repente, surgiu o microcomputador. Era a primeira vez que surgia um objeto com uma intimidade tão grande como até apostavam antes que viria a acontecer. Então, Jacob Nielsen passou a ser incensado dentro da Sun. Quando surgiu a web comercial, estourou, meados dos anos 90, o Jacob Nielsen, o que ele fez? Saiu da Sun. Foi montar a empresa dele. E, desde então, ele é uma referência muito grande em conteúdo e interfaces web. Por que eu coloco esse cara aí? Por que o Jacob Nielsen é importante? Porque o que mais falta, vocês sabem, na área de comunicação é objetividade. A gente vive imerso no terreno do subjetivo, até porque tem que ser, no terreno do emocional, o que muitas vezes escorrega para o terreno do achismo, você achar que as coisas são. Então, você tem um coordenador, você tem um chefe, você tem um companheiro, você tem um cliente que ele acha que um fundo vermelho numa tela fica bonito porque ele acha. e o que é que o profissional de comunicação mais precisa? De argumentos. E, muitas vezes, o profissional de comunicação, lembrando que eu sou profissional de comunicação, nossos argumentos, aliás, o nosso argumento máximo sempre é a experiência, que é uma coisa profundamente subjetiva. Então, vem-se aquele que argumenta mais e aí fica tudo muito fraco. O Jacob Nielsen, ele trouxe para a comunicação digital o terreno do matemático, vamos dizer assim, que nada mais é do terreno da aplicação de teste. Então, o Jacob Nielsen, desde o início, ele faz teste com usuários no mundo inteiro, muitos testes online à distância, e ele, numa situação dessa, de você comprovar alguma coisa para alguém que acha que fica melhor, você diz, olha, segundo os testes, 70% dos usuários não gostam, sei lá, de fundo vermelho na tela de um site. Então, fica muito mais fácil você não só argumentar, mas você prova. e essa batalha na área de comunicação digital que a batalha tem sido vencida por aí, a aplicação de testes. E esse cara, o Jacob Nielsen, em 97, ele provou em um dos testes que o texto se comportava de uma maneira diferente para a mídia digital. O Jacob Nielsen, no resultado de teste, eu brinco até que ele, a gente não brinca que tem psicologia de botiquim, o que é psicologia de botiquim? Coisas que a gente ouve, que a gente acha que são coisas normais, a relação pai-filha é difícil e tal, você não precisa ser um psicólogo para ter uma noção básica. Então, no resultado de teste, o que foi apresentado foi o brinco de web writing de botiquim. O que é web writing de botiquim? O que é que a gente ouve sobre texto para web? Texto para web tem que ser o quê? Conciso, tem que ser curto, tem que ser mais o quê? Objetivo, tem que ser curto, oi? Não usar a linguagem rebuscada, aí você, eu posso virar e dizer, web writing não é isso? É claro que é, só que é o web writing de botiquim, é o ponto zero do comportamento do texto, porque quando você começa a estudar web writing direito, quando você começa a fazer pesquisas muito bem embasadas, você começa a perceber que essa história de texto curto depende em que camada do site você está. Não é todo texto de camadas mais profundas de um site, os testes sempre comprovaram, por exemplo, que um texto não tem que ser curto, pelo contrário, em camadas mais profundas um texto tem que ser longo, porque o que o usuário está procurando ali é detalhamento da informação. O chamado texto principal, que a gente se preocupa o tempo todo, o texto principal deve ser curto, porque a ideia de texto curto surgiu aí, a chamada segunda camada do módulo texto principal. Ele é curto como consequência de um trabalho muito bem feito de objetividade, mas vocês sabiam que existem textos que são tremendamente objetivos, que são lidos, quando você aplica testes, são lidos quase até o fim e que eles são longos? Mas você vai dizer o quê? Tem que ser curto? Então, até brinco que isso é papo para você conversar com seus amigos. Ah, texto para a web tem que ser curto, você está querendo mostrar que você entende de conteúdo. Não é bem assim. E para quem lida com conteúdo para a mídia digital, conteúdo para qualquer outra mídia, a gente tem que aprender a lidar o tempo todo com o verbo, que é o depende. Depende de quê? Sempre de duas coisas. Teor do conteúdo, qual conteúdo você está lidando, porque você não pode de tração malinha e dizer todo o conteúdo para a web tem que se comportar dessa maneira. não sei. Qual o assunto que vocês lidam? O assunto que vocês lidam, gente, é tremendamente difícil. Estava conversando agora há pouco. Tremendamente difícil. Se aproxima das características de um texto jurídico. São mensagens que são muito difíceis de serem flexibilizadas. Então, é um abacaxi. Vocês lidam, acabam lidando com o abacaxi. Então, o teor do conteúdo. Depois, o público. Quem é esse público? E, quando a gente estuda um público, que percebe essa ação? São sete perfis de público. Aí, você define. Agora, em 2012, vocês fizeram uma pesquisa rigorosa, são sete perfis de público. Ótimo. Em 2019, mudou tudo. Se você continuar achando que você fez em 2012, você é igual a 2019. Ah, Bruno, mas isso é igual a qualquer mídia, mas muito mais na mídia digital. Cada público, ele muda a sua demanda, muda a sua vontade. Isso se reflete muito mais na mídia digital do que em outras mídias. pela velha interatividade. O cara pode chegar a dizer eu gosto ou não gosto, quero mais, quero menos. Então, o depende, a insegurança tem que ser um item básico do comportamento do cara que lida com comunicação digital. Isso, passando para o terreno do positivo, porque ninguém gosta de ser inseguro, é o quê? Curiosidade. O tempo todo, você está aberto à mudança, a perceber que as coisas podem e devem mudar. o profissional que lida com comunicação digital com conteúdo, ele não pode ser aquele cara rígido, aquele cara que precisa de coisas fixas para ele trabalhar bem. Crawford e Killian é um exemplo, que o Doutor estava falando de rádio agora há pouco, esse bom senhor, ele acabou de se aposentar, se aposentou ano passado, em 2010, ele tem 70 e poucos anos já. Por que eu sempre mostro o Crawford e Killian? Para a gente notar que o que se faz hoje em mídia digital vem lá de trás. O Crawford e Killian ele começou a estudar o comportamento do conteúdo para a mídia digital quando ele já estava entrando 60 anos de idade. Ele tem um livro chamado Writing for the Web, que é muito bom, tem a terceira edição, um livrinho muito simples, mas muito objetivo, muito rico em conteúdo, que ele pôde fazer isso por dois motivos. Primeiro que desde os anos 80 ele estuda interação homem, não máquina, mas computador, num laboratório numa universidade perto de Vancouver, no Canadá. Mas por que ele pôde começar a trabalhar? Por que ele, porque tanta gente podia fazer e fez esse tipo de pesquisa, mas por que ele virou referência? Exatamente porque ele tinha uma bagagem anterior em outras mídias. Ele vinha de rádio, ele vinha de assessoria de imprensa, ele sabia o poder que é o texto de um release, que é um texto que divulga o lançamento de um produto, um evento, e ele sabia que o texto de release, nas primeiras linhas, o famoso lead, você tinha que apresentar de cara aqui o porquê daquele assunto. Então ele começa até o livro dele falando sobre texto de rádio e texto de release, a necessidade da objetividade como necessidade absoluta, o ponto número um. E ele começa no livro a desenvolver tudo a partir daí. Então o Crawford Killian é ótimo de ser uma referência, esse aposentador continua sendo, para a gente perceber que não são só os jovens que são capazes de fazer com que o mercado caminhe. Exatamente, o pessoal que tem bagagem em outras mídias é capaz de fazer isso. E mais, não sei se vocês já sabem disso, mas de 2009 para cá, uma das coisas que tem mais caído e que tinha virado quase como verdade absoluta era geração X, Y, Millennium, a Baby Boom lá de trás, a Belle Epoque que antes, e todo mundo se fixava assim, meu filho é geração Y, então ele gosta de lidar o tempo todo com rede social, mas para aí você. Aí eu não quero ter nada a ver com isso, mas o que começou a acontecer, o mercado profissional geral começou a dizer assim, como é que você com 40 anos que está no mercado profissional pode se dar o direito de não estar dentro na evolução da comunicação dessa maneira. Então as coisas começaram a se mesclar, então hoje o que se fala é não de geração Y, mas comportamento Y. Então tem gente de 50 anos que tem comportamento Y por obrigação ou por vontade. Então acabam sendo, de novo, coisas muito fixas que acabam servindo como ruído para a gente estudar o comportamento do público. Então o ideal é o comportamento X, o comportamento Y, tem gente de 20 anos que tem comportamento Belle Epoque, estou exagerando, mas o pessoal que tem mais de 70 anos. Mas tem, quantos alunos eu já trabalhei resistentes à comunicação digital com 20 e poucos anos, tanta gente de 50 e poucos já foi da minha turma que viraram expoentes da comunicação digital. Redação pré-web é diferente da redação impressa? Um texto bem escrito é reconhecido pelo leitor em qualquer veículo, seja jornal, revista, rádio ou TV. Ponto inicial, gente, não existe uma maneira diferente de escrever para a mídia digital. As pessoas querem, me mostra aí o diferente. O que as pesquisas de conteúdo mostram ao longo de praticamente 20 anos? Existe uma maneira de você trabalhar a informação para a mídia digital. Mas eu queria aprender de uma maneira diferente. É, mas o que existe de diferente então? É muito engraçado, quando você começa a tocar na ferida, quem queria uma maneira diferente e existe uma maneira diferente de você lidar com a informação, começa a ficar um pouco incomodado. Quer ver? Vocês sabiam que hoje a gente escreve muito mais para ser visto do que para ser lido? O que a gente faz hoje elaborando conteúdo para a mídia digital, o que a gente tem que querer é ser visto pelo Google. Vocês sabiam que hoje o que o usuário menos faz é acessar sites e portais pela primeira página? Então a gente vai feliz da vida elaborar uma arquitetura da informação fantástica, um menu de site maravilhoso, uma primeira página de impacto. Esquece, porque o usuário cai de paraquedas lá na terceira camada, lá dentro do site. E é o desafio hoje em dia elaborar o conteúdo, antes de mais nada, para que os buscadores como o Google enxerguem os nossos conteúdos. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com o conceito de informação como célula, como se pá da página dentro de um site ou portal, cada uma delas tem que ter vida própria. Por que? O cara não vai cair de paraquedas direto lá? Ou o que? Você vai obrigar ele a passar pela primeira? A gente não existe. Ele vai cair de paraquedas. Então é como se, eu gosto muito da ideia de, sabe, tecido, tecido humano, não sei se vocês sabem, mas cada célula do nosso tecido guarda a memória de todo tecido. Então a ideia é trabalhar isso, é como se cada página do nosso site ou portal tivesse que contar um pouco, um pouco, pelo amor de Deus. A história de todo o site. Mas eu caí de paraquedas aqui. Esse conteúdo que eu estou acessando nessa página específica pertence a que item de menu? Vê de que página? É esse trabalho que a gente tem que ter. Passar desse romantismo, dessa ingenuidade de que você vai fazer um trabalho superlegal e eu quero entrar pela primeira página. Vou tentar fazer um trabalho de indexação para o Google para que quando o cara digitar alguma coisa, a primeira coisa que vai aparecer é a primeira página do site. Parabéns, mas as pessoas não procuram hoje em dia pelas marcas, elas procuram pelos assuntos, pelos produtos, pelas ideias. Fé. Eles vão procurar isso. E a gente tem que fazer um trabalho também de no nosso site ser portais, fazer com que cada página ou site ou portal seja indexada a partir dos conteúdos que mais vão ser procurados pelo Google. e os usuários vão cair de paraquedas especificamente nessas páginas. Segundo, o texto de um site, antes de tudo, parte de uma grande imagem na tela de um computador. Espera aí, Bruno, como assim? Quer dizer que o seguinte, o Instituto Poynter, que é um instituto que estuda conteúdo em geral, jornalismo na realidade, não só digital, em 2008, eles fizeram um teste grande para a ideia era tentar entender como os usuários absorvem a informação na primeira página de um site. Era um teste específico. E chegaram à conclusão que 60 partes dos usuários, contendo a primeira página de qualquer tipo de site, eles observam primeiro o que é visual, lê-se o que é colorido, o que tem cor, o que é colorido, o que se movimenta, e depois ele vai prestar atenção no que é texto. 60% que é visual, 40% texto. Espera aí, Bruno, quer dizer que eu ralo, me esforço, dou meu sangue para, na primeira página, esse usuário não prestar atenção no que eu estou dizendo, conversando com ele? É. Essa mesma pesquisa mostra que, a partir da segunda camada, onde moram os textos principais, você começa a conversar com ele, começa a navegar no site. que ali a coisa muda um pouco, não chega a ser 60% textual, 40% visual, mas muda um pouco. Mas, ainda assim, o que a gente tem que começar a trabalhar com as armas do inimigo, o que faz algo visual ser muito persuasivo? Então, o texto, mais uma vez, e em outro sentido aí, a gente tem que, o texto, ele é, antes mais nada, visto, depois ele é lido. Uma das coisas mais recentes sobre estudos de texto para a mídia digital, isso é de 2010, e ano passado, foi muito estudado isso, é que nenhum texto principal, então, você capricha para caramba, faz um texto ótimo, maravilhoso, uma segunda camada, onde é o texto principal sobre o assunto, e aí você vai fazer teste com os usuários para ver a absorção desse conteúdo. Conclusão, os textos hoje não são lidos até o fim, nenhum texto, isso que está deixando o mercado meio agoniado. Espera aí, Bruno, de novo, me esforço tanto para o usuário, sei lá, o texto tem 23 linhas, ele vai ler até a 20? As pesquisas não conseguiram ainda ser tão específicas sobre até que linha, muita gente fica me perguntando, ah, Bruno, se o texto tem cinco linhas, o cara não vai ler, vai ler as três primeiras, vai ler as duas últimas? Acho que não, mas eu não sei, estão fazendo pesquisas ainda, mas fato é que textos ditos objetivos, que são entre mais ou menos 15 e 20 linhas, o usuário já não lê o final do texto, e a gente tem que se habituar por essa necessidade que eu chamo de ferocidade, o usuário, ele consome a informação, hoje em dia, com uma velocidade, uma ferocidade muito grande, ele quer esse conteúdo ali, na hora, exatamente o que ele queria, e por isso que eu canso de dizer, quem lida com gestão de conteúdo achando que vai ser redator, pode se decepcionar muito, porque o usuário, hoje em dia, ele quer um gestor da informação digital, ele não quer um redator, ele quer alguém que seja não amante da frase, do estilo, ele quer alguém que seja amante da palavra antes de mais nada, porque tudo que eu falei antes, visibilidade de uma página, o Google olhando, o texto como um elemento visual, tudo isso depende de quem está elaborando a informação e entender de palavra antes de mais nada, o poder da palavra como indexador, e não do texto, da redação. Ah, claro, qual é a maestria desse raciocínio? Um cara que seja um ótimo gestor da informação, mas que seja um bom redator, que afinal de contas, claro que um texto bem escrito e bem persuasivo pesa muito na atração, mas sempre lembrando que o usuário não vai ler até o fim, tá? Essa metáfora aqui, rapidinho eu explico aqui para vocês, que eu falei de camadas, camadas profundas, o que é isso? Todo site ou portal tem três, tem um modelo de gestão de conteúdo, para você poder trabalhar conteúdo, você não pode ir publicando as coisas, você não tem um modelo de como você está publicando, o usuário fica confuso na hora dele acessar o conteúdo, o modelo mental dele não consegue construir uma forma de navegar nesse ambiente, então você precisa construir um modelo para o seu site e que a maior parte do site de portais lida com esse modelo que eu chamo do modelo da cebola. Primeira camada sendo a primeira página do site, segunda camada sendo onde moram os tais textos principais, são também chamados de texto-base, o texto-plataforma, é a terceira camada que aí mora o pote de ouro no final do arco-íris, que são as camadas que vêm a partir daqueles célebres saiba mais, veja ainda, é chamada camada de detalhamento. Ter um modelo assim para lidar com o conteúdo é fundamental, senão o site acaba virando um Frankenstein, porque na hora que você vai construindo, você vai conseguindo criar um modelo para você, te atrapalha na hora de publicar o conteúdo e para o usuário nem se fala, ele não consegue criar no modelo mental dele uma forma de navegação. O que de fato a gestão da informação busca? Que eu falei agora, gestão de informação digital, o cara tem que se preocupar com a palavra, não com a frase, com o estilo. O que a gestão da informação busca? O que a gente faz publicando conteúdo em sites portais? Ah, Bruno, eu publico informação, é isso que eu tenho que fazer, só que isso é matéria-prima, quem lida com informação em sites portais tem que servir como instrumento para a construção de conhecimento. Toda área que lida com a informação, não só comunicação, tem definições para essa escadariazinha aí, dado, informação, conhecimento e inteligência. Dado, é quando eu digo 23 lojas, falta contexto a isso. 23 lojas, Bruno, de quê? A loja, a cadeia XYZ tem 23 lojas. Ah, sim, então faltava outro dado, dado mais dado é igual a informação. É isso que a gente produz dentro do site, informação. Aí você fala, Bruno, é muito fácil produzir informação. Você sabe que o maior problema hoje em dia na área de informação e de conteúdo é que pela rapidez e necessidade de publicação, a gente acaba produzindo colagens de dados que simulam informação que, na realidade, não são informação. É o tipo de informação que você não entende direito, é o que a gente encara com o texto mal escrito. O texto mal escrito é uma colagem de dados. Mas o que é conhecimento? Conhecimento é quando você ajuda o usuário que entra num site ou portal, você está vendendo uma ideia dentro de um site. Só que essa ideia é um encadeamento de ideias. Então, o raciocínio é que o gestor da informação sirva como uma espécie de agulha tecendo uma tapeçaria. E como é que você vai tecer essa tapeçaria? Como se cada página dentro de um site ou um portal, você que vende uma ideia, sirva como um pedacinho dessa tapeçaria. E onde entra essa agulha? Nos saiba mais, lê ainda, veja também no final de cada uma das páginas. Você já viu? Esse assunto tem um assunto correlato, esse assunto tem um assunto que se desdobra, um desdobramento. E é isso que você tem que provocar, que o usuário queira ir além. E você vai servindo com uma agulha e aí você produzindo conhecimento. Conhecimento é o que o gestor de conteúdo deve e tem que fazer dentro de um site ou portal, porque senão vira só um terreno cheio de informação. Você não produz conhecimento. E o que o usuário cada vez mais quer e o que faz com que a marca, a instituição, a empresa é que o investimento feito num site ou portal dê retorno é quando você produz o que o usuário quer e que você, quando por conta disso o usuário queira começar um relacionamento constante com a marca, a instituição, a empresa. é um exemplo de primeira camada de site. Imaginando aí a primeira camada, aquele ali é o modelo de uma chamada de primeira página tradicional. Só que a grande questão é que a gente trabalha hoje o conteúdo é, de novo, com a boa e velha intuição. Ah, eu estou criticando a intuição como se experiência tivesse que ser jogada no lixo? Não. Aliás, eu sempre explico para alunos, pessoas que conversam comigo, muita coisa a gente já faz de uma maneira correta, só que a gente faz intuitivamente. Qual é o problema da intuição? A intuição, ela dá para você um primeiro momento de raciocínio correto, só que a intuição não se aprofunda, porque você não entende de onde ela surgiu, qual é o embasamento daquela sensação que você tem, daquilo que você faz corretamente. Quando você passa a ter embasamento, é muito melhor. Então, o que eu trago quando falo de conteúdo para a mídia digital é exatamente esse embasamento. Tudo que eu falo, gente, a maioria das vezes, tanto que eu digo, é opinião minha, porque a maioria das vezes eu falo é baseado em resultados de pesquisas de institutos do mundo inteiro. Então, não são coisas que eu acho, são coisas que são porque os usuários desejam. E é aí que a gente tem que focar. Acho que o maior choque hoje em dia de marcas, instituições, empresas na mídia digital é perceber, caramba, eu crente e crente que o usuário queria tal conteúdo e ele, pelo contrário, não quer. E aí, se você tem uma humildade de se relacionar direito com o público, você pode descobrir, nossa, ele queria tal conteúdo, ninguém tinha pensado nisso, porque você não está na cabeça do público. Mas, de novo, você tem que ter humildade para ouvir isso muitas vezes. Eu canso, canso de acontecer isso. E, olha, humildade vale para todo mundo. É muito comum que a gente esbarra às vezes em, pensando, droga, para que a gente precisa de usuário? Podia dispensar esse usuário, esse cara chato? A sensação que a gente tem às vezes é, nossa, estou fazendo um trabalho tão direitinho e vem sacado desse usuário, mas, irrita às vezes. Mas, a humildade é perceber que, por mais que a gente fique irritado e que incomode, a gente vai aprender com isso, com essa irritação, com, de fato, como é que pensa o usuário. Por exemplo, na primeira camada de um site, ah, Bruno, eu estou acostumado porque eu fui 10 anos, 15 anos de jornal impresso, eu sei fazer uma chamada de primeira página. Está vendo aqueles quatro elementos lá, que são o textinho, um titulozinho, uma imagem, uma legenda. Na mídia impressa, a gente já não pode fazer isso, mas na mídia digital é proibido, é repetição de ideias. Você, nesses quatro elementos de uma chamada, você não pode, ah, você está querendo dar uma notícia de que o Pelé ganhou um prêmio determinado. O que, muitas vezes, a gente costuma fazer, bota uma foto ali do Pelé e a legenda. Pelé recebendo prêmio, está ali recebendo prêmio. Na mídia digital, jornalismo impresso, gente, você não pode fazer isso desde nunca. Mas até vai, na mídia digital é como se você tivesse quatro chances para o usuário escolher e clicar nesse assunto aí do Pelé até ganha um prêmio. E o usuário está com pressa, o usuário não, é o que eu sempre digo, não fiquem achando que o usuário vai acordar, tomar café da manhã e fazer xixi e vai sentar em frente ao seu portal. Vamos ver o que tem novidade aqui. O que eu digo? Isso é pensar com o ego. O que a gente pode fazer é provocar a visita do usuário ao nosso site de portal. Mas, com certeza, não é prioridade da vida dele. Prioridade são ideias, prioridade são vontades, mas não sei por quê, porque o site que a gente produz, de novo, é aquela história da humildade. São quatro chances, você não pode ver no molhado. Então, na hora de você pensar em uma boa chamada para o fato de Pelé ter recebido um prêmio, teria que ser título Pelé é o melhor do mundo, textinho. Em ceremony realizado na Suíça, o ex-jogador do Santos recebeu o prêmio by Soccer of the World. Imagem, o troféu, legenda. O troféu ficará com Pelé até 2019, quando haverá uma nova eleição. Perceberam que eu não chovi em uma olhada em nenhum dos elementos? Porque aí, gente, é a história da ferocidade da informação. Tem quatro chances, já é muito pouco. Por quê? Os sites e portais raramente usam esse kit completo, esses quatro. Usam título, imagem, imagem e legenda. Então, isso aqui ainda é um sonho, você usar os quatro elementos. Então, entenderam? Essa necessidade da objetividade da exatamente que o usuário quer. Isso aqui é uma vitrine. Você está pegando o seu produto e colocando na vitrine os atributos melhores desse produto. Então, não pode ter brincadeira. Você está vendendo um conteúdo, você está vendendo uma ideia e o usuário não entra ali dizendo, olha, estou pronto, vai, me convence. O comportamento dele não é assim. Essa mancha escura no final do texto é o que o usuário não lê, que eu falei agora há pouco. Esse é o texto principal. O que são essas marcações no meio do texto, esses retângulos? Lembra que eu falei que o texto é uma marca visual? na tela? Na hora de elaborar um texto, o que você tem que fazer, porque a leitura do usuário de uma tela é de cima a baixo em milésimos de segundo, aliás, menos de milésimos de segundo, a gente, todo mundo, olha uma tela de cima a baixo e os nossos olhos retornam. Retornam para o que é visualmente agradável, persuasivo, que chama a atenção. Lembrando que o texto, pobre texto, vai ser o que o usuário vê depois do que o visual chamar a atenção. Aí ele vai ler o texto. Então, vamos usar as armas de inimigo. No texto, a ideia é que você sinalize ideias e palavras principais no meio do texto para que o usuário bata o olho e perceba, opa, esse texto lida sobre esse assunto nesse parágrafo, esse nesse outro parágrafo e esse nesse outro parágrafo. Bruno, você está usando recursos da programação visual dentro de um texto para chamar a atenção do texto, mas o texto tem que ser lido pelo que ele é. Nossa, gente, legal essa ideia romântica, mas se fosse assim, mas não é mais. Gostaria até que fosse. Ah, de novo, um texto com uma boa ideia, bem escrito, ele vai apoiar, mas não é assim. Terceira camada, quer dizer, segunda camada, finalzinho, aquilo marcadinho cheio de xxx, se não sabe a mais, eu li ainda, é aí que você, que vai funcionar com uma agulha, vai começar a fazer a tapeçaria. Todo assunto tem que ter um desdobramento, todo assunto tem que ter um assunto correlato. Gente, pensem, todo site, portanto, ainda mais com o conteúdo que vocês têm, tem potencial para dizer algo mais, para ajudar o usuário a formar conhecimento e não ficar apenas com informação. Já não se raciocina muito mais com a ideia de permanência de tempo de um site, ou esse raciocínio já um pouco mais antigo de como retorno de investimento. O cara fica 15 minutos, que absurdo, de um site, então está valendo investimento. A ideia não é essa, é o que o site está dando para a marca, instituição, empresa. Esse é o raciocínio. Então, o que ele está lendo? Tem que perguntar para ele se ele está conseguindo construir o conhecimento que ele deseja quando ele entra naquele site ou portal. Aqui, a terceira camada. terceira camada, quando é de um texto, é o mesmo raciocínio. Mas vocês sabiam que a terceira camada, lembra que eu falei no início, os textos de terceira camada, textos de detalhamento, os tais textos que vêm depois de Saba Mais, eles podem, devem ser longos. Poxa, Bruno, mas como assim? Aí eu vou escrever um texto, então, de 100 linhas. Espera aí. Os mesmos testes que mostram que o usuário, quando chega na camada de detalhamento, de certa maneira, ele já está conquistado, ou seja, o seu trabalho de persuasão já não precisa ser tão pesado, ele ainda ali pode ir embora. Se o texto for enfadonho, for longo demais, mas fato é que você pode ter a liberdade de elaborar um texto mais longo, porque ele quer detalhamento. Aí é chamado comportamento de pesquisa na hora de consumir conteúdo. O cara que chega até aí, ele quer conteúdo detalhado. Tanto que as terceiras camadas, onde vem sabe a mais, vem além ainda, normalmente, são camadas onde você encontra galeria de fotos, vídeos, tabelas, infográficos, porque são outros formatos além do texto, que são formatos que o usuário gosta mais na segunda camada, que é aquela camada do conteúdo básico. De novo, para trabalhar bem o conteúdo nesse modelo de primeira, segunda e terceira camada, você tem que trabalhar com paixão, gostando de lidar com a informação. Não o raciocínio que eu digo, trabalhei em jornal, revista, em rádio, não sei o quê, toda a mesma coisa, vou chegar aqui e publicar essa informação, tenho que fazer outra coisa, vamos lá, sem olhar as peculiaridades na mídia. Por que o webwriting hoje é distribuição de conteúdo em ambientes digitais, mas de diversos formatos da informação? Porque a informação, há algum tempo, não é só mais texto, que é o nosso vício. Uma informação chega em texto, se ela chega em texto, eu vou publicar em texto. Por quê? Em que camada ela está? Qual é o seu público? Aquele texto pode ser chato, você pode transformar em um belo infográfico, porque texto tem que ser igual a texto o tempo todo. Fotografia e ilustração. O que eu digo no início? A empatia tem que ser criada logo de cara, e a fotografia e ilustração no meio digital tem um papel fundamental, que é o papel de atrair o usuário. Só que, eu tenho um detalhe, a gente ainda é habituado a lidar com imagem, vendo como fotografia e ilustração, como algo meramente ilustrativo e não informativo. O que as pesquisas mais recentes e não mais tão recentes assim apontam é que nós, usuários, a gente gosta de imagem informativa. Então, aquelas sérias imagens de pessoas vendo o pôr do sol, pessoas se abraçando. Eu sei que está todo mundo se identificando um pouco, mas qualquer empresa e instituição se identifica com imagens desse tipo. Elas não dizem nada. Ah, Bruno, poxa, mas eu gosto, é legal, tem uma pegada emocional. Tem. Aí você vai deixar de usar em todas as páginas do site portal? Não. Só que, importante, uma imagem pode ser emocional, mas ela também pode ser informativa, porque, às vezes, magoa. Nossa, eu não posso usar aquela imagem do pôr do sol. Pode, um retrabalho é isso. Retrabalha pessoas, sei lá, discutindo alguma coisa. Ela pode ser informativa e ilustrativa ao mesmo tempo. Tamanho de imagem. que é uma ilusão que a gente pensa, que as imagens a gente pode usar de qualquer tamanho, que as imagens também vão ser persuasivas de qualquer formato. Uma das grandes preocupações do conteúdo é a acessibilidade do conteúdo, enxergar direito o conteúdo. Quando a gente fala em acessibilidade digital, muitos pensam que é um assunto ligado a quem tem deficiência visual. Agora, é bom até a gente entender isso. deficiência visual tem várias etapas. Quem não enxerga direito, quem tem a miopia, quem não enxerga uma imagem pequena, é uma questão de acessibilidade digital. Então, a gente tem que pensar em quem está enxergando. Até o que eu acho que falo logo aqui, deixa eu até pular para cá, que é áudio e vídeo. Quando a gente trabalha com áudio e vídeo na web, a gente fica muito orgulhoso. Nossa, eu tenho uma equipe de vídeo e tenho uma equipe de áudio. Então, o que eu vou fazer? Produzir um vídeo fantástico. Aí, eu vou colocar na web. Então, o que eu vou fazer? Pegar o vídeo, é pequenininho, eu sei que o vídeo tem que ser pequeno, vídeo de três minutos, mas vocês sabiam até para todo mundo começar a ficar ligado. Nos últimos tempos, as pesquisas têm mostrado que essa ferocidade de conteúdo na informação tem exigido a produção de vídeos não de três minutos, que era o que era visto como palatável. Agora, está chegando a um minuto e meio. Então, os vídeos têm que ser menores. E ainda assim, ótimo, o orgulho do mês, o vídeo que a gente produziu, coloca lá. Mas, eu não gosto de ver vídeo. Você tem que gostar de ver vídeo. A gente produziu um vídeo maravilhoso, mas eu não tenho tempo para ver vídeo. Arruma tempo, porque o vídeo é maravilhoso, porque a gente gastou muito tempo e dinheiro produzindo vídeo. Gente, você tem que perceber a necessidade do usuário. O vídeo, um, ele tem que ter uma transcrição. dois, você tem que editar em trechos, mas eu quero que ele veja o vídeo inteiro. Coloca uma opção para ver inteiro. Trecho um, fala de um convidado. Dois, perguntas para o convidado. Trecho três, respostas do convidado. Poxa, Bruno, mas assim, eu estou separando a informação, mas é isso que deve ser feito. E você indicando o que tem em cada trecho. e a transcrição. Transcrição, mas alguma coisa, poxa, tem que colocar amanhã no ar, amanhã você vai colocar no ar sem a transcrição, porque você não tem tempo. Mas e depois? Uma das grandes vantagens da mídia digital, gente, é não ser a mídia impressa ou um conteúdo como o televisivo, às vezes, que ele entra e sai, que nem é mais assim. Isso é o barato de lidar com TV hoje. Pelo site, você consegue acessar os conteúdos. Eu vejo Fantástico lá em casa pelos pedaços. Eu vejo Faustão pelos pedaços. Eu não vejo o meu programa inteiro. Eu entro, vejo no YouTube, no próprio site da Rede Globo os pedacinhos. Então, se preocupar como o usuário quer consumir essa informação. Não, eu quero que ele assista a grade da televisão, porque eu tenho uma grade de televisão. Cada vez mais, os usuários querem os programas, os segmentos dos programas. Eu não vou ter a grade, vou ter a televisão? Claro. Gente, de novo, raciocínio do multifacetado. Público que gosta de tudo. Você tem que atender a todo mundo. Então, áudio e vídeo, pedacinhos, transcrição. Vou voltar aqui. Ícone. Pois é, a gente gosta tanto de lidar com o ícone. O ícone é engraçado, porque ele é tremendamente persuasivo. Quando você vê o ícone de uma árvorezinha num site, isso passa mais do que a ideia de, sei lá, é uma área dentro do portal que fala sobre natureza. O ícone de uma árvore dá uma sensação maior do que isso. É paz, é sustentabilidade. São vários conceitos, objetivos ou subjetivos que vêm à cabeça. Porque o ícone, mais do que a palavra, que é o objetivo da palavra ser tremendamente objetivo, a palavra é aquilo e deve ser aquilo que ela diz, o ícone, ele é a ponta da cibergue que lida com o nosso modelo mental, essas sensações. Foi tudo o que acabei de dizer agora. Então, poxa, Bruno, espera aí, vou pegar um menu do meu site ou portal, tirar tudo, está tudo em palavras, vou colocar tudo o ícone. Só qual é o problema do ícone? O ícone, ele não consegue representar toda a informação ou todas as áreas de informação do mundo inteiro que a gente lida. Então, o ícone é o elemento visual que corta aquele nosso raciocínio de que uma imagem vale mais que mil palavras. O ícone é o corte disso. Não, ele tem um limite. O ícone, ele tem que ser universal, ser entendido pelo mundo inteiro e por todo o mundo. E raramente o ícone é assim. Então, o ícone, ele é uma área, a iconografia é uma área muito estudada hoje em dia, os profissionais são muito bem pagos, porque a gente tem uma atração muito grande por eles. Redes sociais. como é que você lida hoje em dia? A gente fala de sites, portais o tempo todo. Como é que você lida com a palavra? Eu falei o tempo todo de palavra em rede social. Primeira questão. Chegam aqueles radicais. Facebook e Twitter. Ninguém precisa mais de site e portal. É a velha síndrome do século XX. Tecnologia nova surgiu, ambiente novo surgiu, apaga, pisa, transforma em poeira, joga fogo em cima, porque a anterior não presta mais. Se você for estudar com seriedade, mas também, isso que é bom, estudar com humildade e seriedade, pode ser também que a sua ideia pré-concebida não seja verdade. Você tem que estar pronto também para ir. Eu estava errado. O que estavam dizendo é que estava certo. Mas, no caso de sites, portais e redes, o que os estudiosos de marketing digital e comunicação digital em aplicação de teste no mundo inteiro têm mostrado? que, sim, é necessário a continuidade de existência de sites e portais. Assim como as redes sociais são tremendamente importantes daqui para frente, já são. Na rede social, você trabalha relacionamento. E esse relacionamento leva à informação. Ali dentro mesmo. Só que muito da informação está nos sites e portais. porque o site e portal é lugar de informação estruturada, é a arquitetura da informação e fixa. Fixa no sentido de não, é terna, claro, mas ela fica lá, você publica e fica lá. Como é que isso comporta? A informação na rede social, a informação, ela é a flutuante, ela é publicada e depois mais outra, depois mais outra e não estruturada, porque não tem um menu de acesso aos posts, de você não consegue. O grande problema é você saber trabalhar direito relacionamento e informação aqui, sendo relacionamento em primeiro lugar e informação em segundo. Coisas do tipo, você postou alguma coisa sobre uma igreja determinada. O cara pergunta, tem aqui? Você diz, não tem ainda na sua cidade. Um tempo depois, inaugura uma igreja naquela cidade. Você tem que voltar a sua página no Facebook naquela pergunta e colocar um comentário dizendo aqui, já tem agora. Não é o raciocínio em que muita gente pensa. No Facebook, na rede social, publicou ali, morreu ali, morreu ali o caramba, você está construindo um relacionamento com o seu público. O cara assinou a sua fanpage, segue você no Facebook, você tem uma responsabilidade de informação com ele. Você construiu um relacionamento e ele espera informação. No site, você tem a informação. é o tradicional, a fixa, a estruturada. Eu posso criar relacionamento via site? Ah, não, Bruno, só na rede social. Não, claro que na rede social é a décima potência em relação ao site. Só que em um site, tem muito relacionamento. Uma das grandes tendências, desde o ano passado, é você ter uma espécie de estrutura de mensagens instantâneas, um chat. todo site e portal deve ter um chat 24 horas por dia para ter o contato com seus públicos. Isso se faz através de sites, em outros ambientes, mas principalmente de sites. Então, para a gente ter, um pouco esse preconceito, sites e portais continuam tendo seu valor, informação estruturada e fixa, e, pelo amor de Deus, as redes sociais, informação não estruturada e flutuante, mas tem o seu valor porque é ali que está o valor do relacionamento. Meu tempo vai estourar agora, só queria apresentar para vocês assuntos, correlatos que vale a pena estudar. No universo de conteúdo, não adianta só você estudar web writing. Otimização do sistema de busca, o que é isso? É o SEO. É você indexar bem o conteúdo das suas páginas para que o Google veja isso. Ah, mas, espera aí, eu tenho que escrever de forma que o Google veja sim. Então, quem publica, os redatores, tem que ter um treinamento básico de otimização do sistema de busca ontem, anteontem. Arquitetura da informação, como é que a estrutura do site, falei tanto disso, de estrutura, de facilitar a navegação, de encontrar as coisas. Usabilidade, o Jacob Nielsen, que eu falei, usability. Direito digital, conteúdo, mais do que questão de direito autoral. como a gente deve se preocupar com o mau uso do conteúdo. Há anos já existem delegacias de direito digital espalhadas pelo Brasil. Ah, vocês sabiam, sabem disso, que e-mail, por exemplo, já é prova digital há muitos anos. Então, a gente lida, publica o conteúdo, tem que saber a responsabilidade daquele conteúdo publicado. A acessibilidade, que falei agora há pouco, publicar conteúdos que sejam acessíveis a todos os públicos, inclusive aqueles que têm deficiência visual ou auditiva, ou física também. Storytelling, para quem lida com uma ideia, com uma ideia como vocês, lidar com contar a história direito é fundamental. Saber que toda marca, toda... Para vocês, então, é uma maravilha contar histórias, mas saber como contar a história, para quem, de que forma, dos formatos corretos, saber que não é apenas um formato, não é só texto, é vídeo, é animação, é história em quadrinhos, é alargar a comunicação digital para todos esses formatos ricos que surgem a cada momento. Gente, era o recado que eu queria dar para vocês. Fala mais. E esses são os meus contatos, essa apresentação vai estar disponível para todo mundo, pode mandar para o irmão, amigo, primo, colega, não tem problema nenhum para dividir mesmo e meus livros, saiu o terceiro esse ano, os dois primeiros estão esgotados, tem o padrão brasileiro que está disponível, é só procurar para aquele título, está lá no site do governo, meu e-mail, blog, Twitter, Facebook. Gente, obrigado e eu queria lançar uma pergunta para vocês. qual é o estalo que tem que ser dado para diferenciar aquele cara que eu chamo que é o cara que enche caixinha, aquele cara que publica conteúdo sem se preocupar em que e-mail está, para quem é, e o cara que é o verdadeiro gestor da informação digital, aquele cara que se preocupa com as peculiaridades tecnológicas, se preocupa com quais perfis estão ali, se preocupa em fazer informação pensando nesse relacionamento. em que momento, o que faz essa chave ser gerada para vocês a pergunta? Alguma resposta? É uma pergunta que cala, na rapidez do dia a dia, necessidade de velocidade, como é que a gente consegue ter paixão e pensar direito no que está fazendo? Vamos lá. Tem alguém, tem um microfone ali para ele? Um segundo apenas, está indo aí, está chegando. Foi. Eu acho que você tem que acreditar na mensagem e ela tem que fazer muita diferença primeiro em sua vida. Aí, a partir daí, você se compromete e se dedica de forma tão profunda à missão. Eu acho que vocês têm desafio e que... Eu estava vindo para cá e conversando com algumas pessoas. O conteúdo de vocês, até porque lida com um conteúdo muito importante, rígido. E aí, quando digo rígido, parece uma crítica, não é? Não, mas é para ser rígido. Falando palavras de Deus. É rígido. É rígido. É rígido. Não estou falando assim. Estou falando assim. O problema é você arrumar uma flexibilidade para lidar com esse discurso. E nessa flexibilização que é o tal abacaxi, que eu falei que vocês descascam, talvez o storytelling, estava ali, o aprender a contar a história de maneiras diferentes, seja a saída para atrair um público maior, para levar essa palavra além dos limites que vocês já levam. Gente, saibam que a tarefa de vocês é difícil. O que eu digo? é o conteúdo jurídico e religioso os mais complicados para você lidar na web. Porque você quer um público que quer objetividade, que ao mesmo tempo ele quer ser ouvido e você tem uma mensagem rígida. Rígida por quê? Porque ela precisa ser preservada para ela ser verdadeira. E aí é a dificuldade. Obrigado. Tem mais? Foi? Tudo bem? Som. Ah, o som. Bruno, eu acho que tem que ter foco e prioridades. Assim, uma ordem de prioridades. Porque muitas vezes quem trabalha com rede social não faz uma coisa só. Faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você tem que listar por onde você vai começar. Gente, é muito lindo e maravilhoso o que eu estou falando aqui na frente. Mas sabe qual é o grande problema das maioria das empresas e instituições hoje? Gente, braço. Ter pessoas para fazer isso. Porque o que você entra em uma empresa, em uma instituição, tem uma criatura para trabalhar a intranet, a internet, as redes sociais, talvez serve café também. Tudo é complicado. É complicado. Aí você pensa, poxa vida, mas por que os chefes não veem isso? Eles também acham isso. Porque, às vezes, essa solução não é uma solução. Ah, eu estou aqui fazendo tudo. É porque meu chefe, poxa vida, ele não entende, não me ouve. Não, ele sabe isso tudo. Só que o buraco, às vezes, é muito mais embaixo. Olá. Estava pensando que, para que o mensagem possa repercutir em nosso usuário, o importante é fazer as coisas, ou, neste caso, o mensagem consciente. Pensar vivo e a poner. Muitas vezes, nós, como seres humanos, caemos em instinto, em impulsividade. Me gostou a mim e a mim, por isso, eu o coloco. Então, é importante para pensar, pensar, vou poner esto como lo atomarei, como lo atomarei conscientemente e não por instinto. Exatamente o que você colocou, é pensar antes de, não só publicar, é pensar antes de publicar a mensagem, se comunicar. Por isso que eu defendo muito a ideia do plano de comunicação digital. O plano de comunicação existe desde que os dinossauros caminhavam na Terra, vamos dizer assim. Agora, o plano de comunicação digital é, o que eu quero dizer na web? Eu estou preparado para o retorno? Eu estou preparado para responder o que me perguntam? Ou eu vou ficar mudo? As pessoas só podem perguntar algumas coisas, porque se elas não perguntarem as coisas certas, eu não vou responder? Aí eu estraçalho com a minha marca nas redes sociais, por exemplo, essa mudez, esse silêncio. Mas é isso mesmo, é ter consciência, planejamento. Mais algo? Encerramos? Pessoal, estourei seis minutos, mas acho que... É a tarde, não sei, algumas pessoas vão dar um workshop sobre webwriting, mas quem não estiver à tarde, me deram a liberdade até para contar isso para vocês. Eu dou um curso à distância que até a Manny, cadê a Manny? Manny, eu que é a Manny, teve mais gente que fez, não pela igreja, acho que fizeram por fora, não sei, né? Foi pela igreja. Pela igreja, fizeram pela igreja e vão barato, não foi, Manny? O curso à distância, então eu não vou falar curso à distância, mas eu não vejo o professor, eu não sinto, mas sente sim, a Manny viu, é vídeo, é a... É como se a gente estivesse aqui sentado, só que a gente está em casa, de pijama, tomando chá, vale a pena. A gente brinca, rir para caramba, é como se tivesse uma sala de aula. Se fala no Twitter, troca e-mails, é bem legal. E é por isso, gostei tanto, gostei tanto, a Euquiane também, que a gente vai sortear um curso para vocês. Será? Será? Euquiane, sobe aqui, vem pegar. Vamos ver se você dá sorte para alguém. Todo mundo que se inscreveu, aqueles que também faltaram crachá, alguma coisa assim, está aqui, está bom? O Rogério queria porque queria um sorteio digital. Falei, ah, não, bora para o Anológico, é mais emocionante. Também acho. Vai lá, Euquiane, tira um aí. Esse é o curso de arquitetura da informação, está bom? Nossa. E aí? Olha que nome difícil. Esse aí tem um web rising. Washington? Freitas. Está aqui? Ah, legal. Legal. Desde já, seja bem-vindo. Quando vai ser mesmo, Bruno? Você já falou? Agosto, eu não sei, é o iníciozinho de agosto, gente. Mas a gente vai enviar para você tudo certinho, está bom? Parabéns. Obrigado. Gente, de novo, obrigado, tá? Obrigado, tá? Obrigada.